A JCC vem hoje mostrar e demonstrar na prática mais uma vez uma forma de bloco de coluna, pedido especial do cliente, vai essa e mais duas, agradeço a ele, vai para a cidade de independência aqui no Ceará, beleza? Ela é uma forma 25 por 25, 25 de largura, 25 de comprimento e 25 de altura, totalizando 4 peças a 1 metro, pedido especial do cliente. Quem quiser algum projeto nosso aí, só nos procurar com as nossas redes sociais, diretamente no YouTube ou WhatsApp, 889-9435-4405 e siga-nos nas redes sociais, se inscreva, ative o sininho, quem puder. Agradecemos aos nossos queridos inscritos aí hoje dos países, principalmente da Índia e da Rússia, estamos bem visualizados lá e totalmente também aos inscritos do Brasil. Hoje nós totalizamos, passamos dos 80 mil inscritos, isso eu agradeço demais de coração aos clientes do Brasil e aos clientes do exterior, de fora, beleza? Vamos fazer o teste dela hoje na mesa vibratória, esse aqui é um lançamento, uma mesinha top de linha. Peço a quem estiver assistindo aí na televisão, que quando ligada a mesa, por favor, baixar um pouco do volume, porque ela é um pouco barulhenta. Aqui é uma forma para a porte pequena, porte pequena, ela vai vibrar uma forma dessa, forma dupla de 99-39, para duas pessoas trabalhar o dia todinho nela de boa. Vamos fazer o processo de encher ela aqui agora. Duas pessoas trabalham o dia todo com ela, olha, para ver que tem uma altura, se você quiser abaixar ela mais um pouco, baixa, porque essa forma aqui é um pouco alta. Faz o processo de encher ela todinha, vou demonstrar, se caso o cliente, quem for trabalhar só, não quiser trabalhar com a mesa totalmente ligada direto, usa a proteção auricular também, os ouvidos, luvas, as proteções, aqui é apenas uma demonstração. Quiser encher a forma todinha, liga o interruptor, vibra ela, dá o acabamento vibrado, desliga a máquina, dá certo também. Caso queira também ligar direto, duas pessoas trabalhando, enchendo já, compactando, dando acabamento, também dá certo. Aí vai de acordo com a fabricação do cliente que quiser encher uma mesa dessa. Eu vou ligar ela, para encher ela já compactando. Peço quem tiver na televisão aí, por favor, baixa um pouquinho do volume, porque ela é um pouco barulhenta. Ela tem a regulação de, ela tem a regulação de aumentar a vibração também. Caso alguém queira aumentar a vibração, aqui tem uma vibração para uma massa um pouco mole, é só aumentar o pedro de vibração dela, viu? Dá o acabamento, ó, aqui só dá o acabamento direto. E aí, olha o acabamento, ó, aqui está o acabamento direto. E dá o acabamento, pode dar o acabamento direto, duas pessoas trabalhando. Porque isso aí limpou a massa aqui em cima, toda vez que for remover, duas pessoas. E aqui ela já está compactada já, acaba enchendo sozinha. Ó, vou fazer o processo de virada dela, tá enchendo só, é um pouco mais lento. Mas duas pessoas trabalhando, não enchendo, ela só virando, é rápido. Normal, ó, forma top de linha aí, ó, você vê que a vibração, a vibração é tão boa, ó, que ela deixa bem arrochada mesmo, as paredes, ó, arrochada. É como se diz, a mesa ela tem um, porque não precisa vibrar mais do que isso também, só depende da vibração aí. Se for vibrar muito também, ela fica ruim de sair da forma, ela vibra demais, tem que ser uma vibração estável, né? Aqui, ó, vê a qualidade da peça. Essa aqui é uma forma de bloco, de pilar, de coluna, 25 por 25, por 25 de altura. Ó, pedem linha aí, vê que as paredes, como foi dito, ó, fazer um bloco desse aqui, geralmente a massa é de 4 para 1. Vê que as paredes, ó, bem rígidas, ó, bem rígidas mesmo, você pode pegar, que elas não, ó. Bloco de 25 por 25 por 25. Se alguém queira fabricar outros tipos de bloco na mesa, em breve vai fazer o teste dela com uma mesa, uma forma dupla, bloco de dupla. A mesa top de linha para vibrar duas formas, uma forma dupla ou uma forma de novo também, duas pessoas trabalhar. Vê a vibração dela. Aumenta a vibração, ela trabalhando seca, ela não faz nem zoada. Você pode deixar de ver que ela não faz zoada, só faz zoada quando coloca a forma. Se for forma de bloco, aí é que ela fica mais, mais acessível aí, duas pessoas trabalhar. Hoje eu sou dos nossos vídeos, agradeço a todos os clientes mais uma vez. Hoje eu sou dos nossos vídeos, se inscreve no canal, compartilhe com amigos. Obrigado de coração a todos os clientes do Brasil. Ontem nunca mais, o momento é esse, e o amanhã não se sabe porque só pertence a Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.